Agora a gente vai passar por uma partezinha aqui, que a gente vai tentar resolver alguns problemas com vocês. Como eu disse, ainda está meio novo, os dois quadros, o slide e o quadro, mas a gente vai tentando se adaptar, tá? Então, o que a professora vai fazer aqui agora? Eu vou tentar deixar as duas telas para a gente ir identificando o problema e tentando ver como que a gente resolve no quadro. Tá certo? Mas eu peguei exercícios do livro que eu uso com os meus alunos, tá? Que depois eu até coloco o livro para vocês verem, quem tiver o livro igual pode tentar fazer. Uma outra questãozinha antes da gente começar os exercícios. Eu sei que muitos de vocês talvez já tenham visto essa parte de função. A gente optou começar essas aulas por função pela importância que ela tem no decorrer do primeiro ano. Tá certo? Então, para alguns é matéria nova, para alguns é uma recapitulada, mas não esqueçam. Então, o primeiro ano, basicamente, ele vai ser inteiro cheio de funções, tá? Então, por isso que função é tão importante. Vários dos alunos, agora no mês de fevereiro, chegaram a fazer a prova Paraná, tá? E eu com os meus alunos, a gente foi sempre corrigindo a prova Paraná dentro de sala de aula. E o que a gente percebe? Que muitas questões, né, vêm em cima de função. No primeiro, no segundo e no terceiro ano, tá certo? Só que no segundo e no terceiro, a gente não vê mais função. Então, por isso que eu digo para vocês que é bem importante a gente aprender função agora, no decorrer desse ano. Porque a gente vai usar função muito e muito e muito daqui para frente, tá certo? E se a gente quiser, eu sei que os alunos do primeiro ano ainda não pensam muito nisso. Mas, por exemplo, para um vestibular, para um Enem, não tem como fugir de função, de questões que tenham o tema função, tá certo? Então, vão dando uma olhadinha, vamos tentando fazer os exercícios juntos, que assim a gente consegue desenvolver melhor, tá? Então, vamos para o nosso primeiro exercício. Enquanto vocês estão lendo ali, a professora vai apagando o quadro. Ele é um exercício bem compridinho, mas que daí a gente vai podendo tirar bastante dúvida em cima dessa primeira parte de funções. Essa primeira parte, então, é para a gente aprender o que é uma função, o que é o termo dependente, o que é o termo independente. Quando eu pegar uma tabelinha com valores e duas variáveis, saber como montar a relação da função. Quem que está dependendo do valor de quem. Nas próximas aulas, eu trago o exemplo também das provas Paraná junto, para vocês poderem observar como aparecem essas questões no Enem, numa prova Paraná, num vestibular, para a gente começar a tentar trabalhar com essas questões também, tá certo? Hoje era mais uma primeira aula, para a gente dar uma recapitulada, tá? Então, vamos lá. No número 1, o que a gente tem aqui? Observe na tabela a medida do lado em centímetros. Então, aqui, para quem tem dificuldade, você tem aqui uma tabela. A tabela é formada por linhas que estão na horizontal e por colunas que estão na vertical, tá certo? E o que ele tem aqui? Que a medida do lado, ela é dada em centímetros, tá? E ela tem uma relação direta com a área do quadrado, que está aqui embaixo, que é dada em centímetros quadrados. A gente viu naquele primeiro exercício o que era perímetro, né? O perímetro é soma dos lados. E o que é a área de um quadrado? A área de um quadrado vai ser o lado vezes o lado. Por isso, a medida aparece aqui em centímetros quadrados. Tá ok? Bom, continuando então. O que a gente precisa responder? Primeiro, vamos tentar analisar essa tabela. O que a gente está vendo aqui? Que quando eu tiver um quadrado que tem um centímetro de lado, eu vou ter a área desse quadrado igual a um centímetro quadrado. Quando eu tiver um quadrado que tenha três centímetros de lado, o que vai acontecer com essa área? Ela está aumentando, tá certo? Vai ser três ao quadrado. Três ao quadrado vai ser igual a nove. E quando eu tiver um quadrado de quatro centímetros de lado, o que aconteceu com a minha área aqui? A minha área ficou igual a dezesseis. Então, só por analisar a tabela, vocês já estão ouvindo a professora falar que a gente fez o que com o valor da medida do lado? E levou ao quadrado, ó. Todos os valores aqui, a gente está colocando o valor ao quadrado dele como medida de área. Tá certo? Então, agora vamos tentar responder ali a letra A. Olhando a tabela, o que é dado em função do quê? Então, olha a pergunta. Pode parecer meio estranho, mas vamos tentar analisar. O que ele está querendo dizer aqui? O que é dado em função do quê? Eu tenho um dado e para dar outro dado, eu dependo do quê? É nesse sentido que a gente tem que pensar. Então, na letra A, o que vai ser aqui, gente? A resposta. O que é dado em função de quê? O que está variando em função de algum determinado valor? Quem está variando é a área. Tá certo? Então, o que é dado em função do quê? A área é dada em função do lado. Tá certo? Conforme eu vou aumentando o valor do lado, eu vou aumentando o valor da área. Tá certo? Então, na letra A, a área é dada em função do lado. Tá certo? A área, a área a gente representa sempre por um A maiúsculo. É dada em função do lado. O que a gente representa é em minúsculo. Tá? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Conforme eu for colocando aqui, se eu colocar, por exemplo, 15 centímetros de lado, eu vou ter 15 ao quadrado para determinar o valor da minha área. Tá? Bom, respondemos a letra A. E agora, na letra B. Qual é a variável dependente? E na letra C, qual é a variável independente? Então, quase que a letra B e a letra C, a gente já responde junto, né? Letra B e a letra C. Então, o que era mesmo a variável dependente? É aquela que muda conforme eu mudo o outro valor. Então, qual que está dependendo mais aqui? É a medida do lado ou é a medida da área? É a medida da área. Tá certo? Então, qual que é a minha variável dependente? Área. E qual que é a minha variável independente? Só pode ser o lado. Tá ok? E na letra C? Não, a letra C a gente acabou de fazer. Na letra D. Qual é a lei da função que associa a medida do lado com a área? Se eu tivesse que montar uma regrinha de função, como que eu deveria montar aqui? Então, lá na letra D. Qual é a lei da função que associa a medida do lado com a medida da área? É o que a professora acabou de falar aqui. A gente consegue estabelecer o quê? Que para definir a área, a gente fez o quê? Lado ao quadrado. Tá? Então, essa é a lei de formação da minha função. Certo? Quando eu colocar aqui, por exemplo, 15. 15 ao quadrado. Se o quadrado tem lado 15, eu vou colocar dentro desta regrinha. 15 ao quadrado vai ser igual a uma nova área para a gente montar ali na nossa tabelinha. Tá certo? Então, o que aconteceu ali? Vamos testar todos os valores. Quanto que dá 1 ao quadrado? 1. Quanto que dá 2 ao quadrado? 4. Quanto que dá 3 ao quadrado? 9. Então, é aquilo ali que a gente está fazendo. 4 ao quadrado? 16. 5 ao quadrado? Tá? Então, essa é a lei de formação do quê? Da nossa tabelinha, a nossa função. Tá? Na letra E, o que a gente tem ali? Qual é a área do quadrado cujo lado mede 12 centímetros? Então, vamos tentar montar a letra E aqui. Eu sei que o lado do meu quadrado agora é igual o quê? 12 centímetros. E ele quer descobrir a área. Certo? Qual que é a lei de formação da função aqui? A área vai ser igual a lado ao quadrado. Então, agora eu vou usar essa formulazinha para responder a letra E. E o que a gente vai colocar aqui? Que a área vai ser igual a 12 ao quadrado. Colocando aqui do lado, vai ficar que a área vai ser igual... Quanto dá 12 ao quadrado, gente? Para quem não lembra, o que é a potência aqui? Seria 12 vezes 12. Tá? Então, 12 vezes 12, que vai dar 144 centímetros. Se eu estou trabalhando com a área, centímetros ao quadrado. Tá? Não esquece das unidades corretas. Certo? Letra F. Na letra F, o que a gente vai ter? Qual é a medida do lado do quadrado, cuja área é 169 centímetros ao quadrado? Então, agora, voltando para a minha mesma relação aqui da função. Tá certo? Quem que eu tenho agora aqui? Eu tenho que a área vai ser igual a 169 centímetros ao quadrado. E ele quer descobrir quem? Qual o valor do lado. Então, a gente vai voltar na nossa mesma situação aqui da letra D. Então, o que a gente vai colocar? Vou substituir os valores de quem eu já tenho aqui. Então, vai ficar igual... Área 169 igual ao lado ao quadrado. Eu só vou inverter a ordem e deixar a variável na frente. Então, lado ao quadrado vai ser igual a 169. E agora, o que a gente faz aqui, gente? Quando eu tenho uma variável e ela está elevada ao quadrado. Então, como que a gente vai fazer aqui? Vou ter que tirar esse quadrado. E como que ele passa para o outro lado? Em forma de raiz, tá? Para quem não lembra. Então, o L vai ficar igual a quem? Raiz de 169. E para tirar a raiz quadrada, a gente sabe que o número multiplicado por ele mesmo, que dê 169, só pode ser o número 13. Então, o lado mede 13 centímetros. Tá certo? E assim a gente chega na nossa solução final. Espero que vocês tenham conseguido fazer e que as respostas tenham sido corretas. Tá? Eu vou colocar um pouquinho, tentar colocar a imagem das respostas ali para vocês, de forma maior. Se eu não me engano, é essa câmera aqui. Vou deixar um pouquinho para vocês darem uma olhada ali, tá? Aqui a professora resolveu a letra A, está escrita ali, tá? A letra B, que é a variável dependente, era a área. Na letra C, a variável independente era o lado. Na letra D, a gente montou a relação de dependência ali, nossa relação da função, tá certo? Que a área era igual ao lado ao quadrado, segundo a nossa tabelinha estava mostrando. Na letra E, tinha o primeiro exercício, que ele tinha um quadrado de 12 centímetros e ele estava perguntando o valor da área. A gente desenvolveu, né? Substituindo. Aonde eu tinha o L, na nossa formulazinha, a gente fez a resolução matemática. Que deu que a área, então, ia ser igual a 144 centímetros ao quadrado. Na letra F, era o inverso. Ele já tinha o valor da área e ele queria descobrir o valor do lado. Então, substituindo na nossa funçãozinha aqui, a gente chegou no desenvolvimento da equaçãozinha e chegamos ao valor do lado, que era igual a 13 centímetros. Tá certo? Para quem acertou, parabéns. Para quem não conseguiu, vamos ver se no segundo exercício a gente consegue entender um pouquinho melhor. Vamos voltar, então, para a nossa apresentação. No número 2. Tenho mais dois exercícios para a gente tentar fazer aqui. Então, vamos lá. Enquanto vocês dão uma lidinha, a professora vai apagando aqui. Qualquer coisa, se estiver muito rápido, vocês sabem que vocês podem voltar, ver o passo a passo. É a vantagem da aula online. Na sala, muitas vezes, se a gente não entendeu, a gente fica com vergonha de perguntar. E aqui vocês vão poder voltar, voltar, né? Tentar refazer. Não entendi isso que a professora explicou. Então, volta de novo, tenta ver desde o início, que assim a gente vai tentando entender um pouquinho melhor. Bom, ai, eu deixei uma câmera aqui ao contrário, ó. Bom, agora eu vou ter que fazer assim. Isso. Que daí a gente consegue ver o slide e consegue ver o quadro, tá? Bom, no número 2. Escreva no caderno a fórmula matemática que expressa a lei de cada uma das funções a seguir. Na letra A. Então, o que ele está pedindo aqui, né? Eu tenho sentido que muitos alunos têm dificuldade, às vezes, não é em fazer operação matemática. A dificuldade maior dos nossos alunos hoje em matemática está justamente no tentar interpretar o que o problema está pedindo. Está perguntando, tá? Então, sempre como dica, falo assim. Tenta grifar, tenta entender, tenta interpretar direitinho o que está sendo perguntado no problema, né? Se a gente fizer uma leitura bem caprichada da questão, a gente consegue entender melhor. Lembra que a professora falou agora há pouco? Tenta fazer um esboço, tenta montar um exemplo, tenta desenhar. Que assim você vai conseguindo fazer uma leitura melhor do que o problema está pedindo. O que é dado do teu problema? O que é a pergunta do teu problema? Porque muitas vezes o aluno não consegue definir direito. Aí ele fica sem saber direito o que ele precisa fazer, tá? Então, vamos ver esse segundo probleminha aqui. É para vocês escreverem no caderno a fórmula matemática que expressa a lei de cada uma das funções a seguir. Então, eu vou ter que entender quem é o valor dependente, quem é o valor independente e como que eu monto a relação dessa função, tá? Então, vamos ver a letra A. Um fabricante produz objetos a um custo de R$12,00 a unidade. Então, vamos pensar que ele está produzindo o quê? Um objeto, né? Eu ia falar de álcool gel, mas não dá, porque agora está super faturado. Então, vamos ver um objeto. Pensa aí num copo bem bonito, né? E de repente, para fabricar esse objeto, ele tem um custo. O que é o custo? São todos os valores que estão embutidos para você produzir aquele objeto. De R$12,00 a unidade. Ele vende esse produto por R$20,00 a unidade, certo? Então, pensa bem. Lá na indústria, para ele produzir o copo, custa R$12,00. Mas é o copo bonito. Custa R$12,00. Quando chega na loja, eu vou comprar esse copo, esse copo está custando o valor de R$20,00 a unidade. Portanto, o que ele quer saber agora? O lucro Y do fabricante... Então, já vamos escrever, se segura. O lucro Y do fabricante é dado em função do número X de unidades produzidas e vendidas. Olha que legal. Ele acabou de falar que a gente precisa montar o quê? A lei da nossa função. E até agora, onde que a gente consegue ver certinho aonde que a lei da função está escrita? Presta atenção aqui depois do ponto. Portanto, o lucro que vai ser representado por Y do fabricante é dado em função do número X de unidades produzidas e vendidas. Então, como que a gente vai montar isso matematicamente, professora? Nessa questão, tem uma questãozinha que a gente precisa entender antes aqui. O que ele está querendo descobrir? O lucro. Tá certo? Então, o meu lucro Y vai ser igual a quem? Ao lucro. Tá? É o quanto que ele ganha. Né? É... É dado em função do número de unidades produzidas e vendidas. Só que quanto custa a minha unidade produzida? R$12,00. Quanto custa a minha unidade vendida? R$20,00. Então, quanto ele tem de lucro? Certo? É isso que eu tenho que pensar nessa questão. Qual que é a diferença entre o preço da fábrica com o preço da loja? Então, a primeira coisinha que a gente vai fazer nessa questão, que é a questão de entrar aqui, o que a gente deveria fazer? Fazer uma diferença. 20 é o preço de venda, menos 12, que é o preço da indústria. Certo? 20 menos 12 vai me dar o lucro. Certo? Qual que é o lucro, então? 20 menos 12, R$8,00. Esse R$8,00 aqui é o lucro que ele tem em cada peça. Tá certo? E o que ele te diz aqui? Que o lucro final do fabricante é dado em função de X unidades produzidas e vendidas. Tá? Então, claro, o lucro final dele vai depender do quê? Vai depender da quantidade de peças que ele conseguiu produzir na loja e da quantidade de peças que ele vai conseguir vender. Tá? Mas o lucro, né, em cada peça é do quanto? R$8,00. Tá certo? Então, como que a gente pode montar isso? Ele quer saber o lucro final. Então, o lucro final, que é Y, vai ser igual ao quê? Ao lucro por peça, que é 8, vezes a quantidade que ele produzir e que ele vender. Tá certo? Então, essa daqui seria a minha equação geral. Tá? Simplesinho, né? Não é difícil. Professora, não precisava fazer conta? Não, gente. Entendendo a questão aqui, ó. Portanto, qual que, como que eu escrevo a fórmula matemática para determinar o lucro? A fórmula matemática para determinar o lucro está escrita aqui. Tá certo? Então, não precisava mais fazer conta. A única continha que a gente teve que fazer, qual que foi? Subtrair o preço, né, da venda menos o preço da produção ou da indústria. Por que que eu fiz essa primeira continha aqui? Para descobrir qual seria o lucro por peça dele. Tá certo? Se ele ganha 8 reais em cada peça, se ele produzir 500 peças e vender 500 peças, eu sei quanto ele vai ter de lucro final. Tá certo? Para descobrir o lucro final, então, é só a gente multiplicar aqui. O lucro de cada peça, vezes a quantidade de peças que ele conseguir. Tá certo? Na letra B, para o professor sempre parece simples, né? A gente acha tudo super fácil, mas é a questão da interpretação, tá? Então, quem não conseguiu entender como que a gente chegou nessa continha aqui, certo? Vai dando uma lida passo a passo aqui. O que que seria muito importante? Essa parte aqui para o final, ó. Tá? Que é entender o que que é esse lucro do fabricante. É o lucro total dele, né? Só que antes de chegar no lucro total, eu precisei saber o lucro de cada peça, tá? Na letra B. Olha, um exemplo que a gente está começando a falar sobre a Organização Mundial de Saúde. Lembra que eu coloquei lá nos primeiros slides que as funções podem ser usadas para matemática, física, química, geografia, biologia? Então, aqui a gente tem um primeiro exemplo usado dentro da biologia, tá? Na letra B, então. Um pouquinho mais para frente, a gente vai começar a ver mais exemplos dentro de cada área, tá certo? Que eu acho bem importante para o aluno conseguir entender por que que eu estou aprendendo isso, aonde que eu vou usar isso. Então, cada vez mais a gente tenta trazer exemplos que vocês podem, de verdade, entender a aplicabilidade dessa questão dentro da matemática, tá certo? Mas hoje era o início, né? Então, na letra B. A Organização Mundial de Saúde, mais conhecida como OMS, recomenda que cada cidade tenha no mínimo 14 metros quadrados de área verde por habitante, certo? A área verde mínima Y, que deve ter uma cidade, é dada em função do número de habitantes. Então, pensa bem, vamos lá, tudo de novo. Então, a Organização Mundial de Saúde é uma organização que atualmente a gente está vendo bastante na televisão, tá? Com as recomendações do Corona e com as recomendações, né, de protocolos e sempre eles estão falando, foram eles que decretaram a pandemia mundial. Por quê? Porque é uma organização que tem médicos em todos os lugares do planeta e que se juntam para fazer estudos em diferentes áreas, certo? É eles que determinam a questão de virose, é eles que determinam qual é o problema de saúde regional, qual é o problema que está acontecendo na Índia, qual é o problema... Porque, às vezes, tem doenças que só acontecem em uma determinada região, aí é chamada epidemia. E tem doenças que extrapolam uma região, daí a pandemia. Mas a Organização Mundial de Saúde, ela também faz outras coisas, como o exemplo que a gente está vendo aqui. Hoje, para uma pessoa ter qualidade de vida, tá? Ela deveria ter o quê? No mínimo, uma cidade deveria ter 14 metros quadrados de área verde por cada habitante, certo? Será que isso acontece? Diz que Curitiba chega muito próximo desse índice, tá? Apesar de ter bairros que não têm área verde. Mas por isso que Curitiba fez o quê? Parques, áreas de preservação permanente, né? Por quê? Para tentar manter esse índice aqui. Porque, segundo a Organização Mundial da Saúde, quando a gente tem esse índice aqui de 14 metros quadrados de área verde por habitante, a gente consegue ter uma qualidade de ar melhor, a gente consegue ter uma qualidade de saúde melhor, tá? Tem países que não têm nem perto disso, tem países que têm mais do que isso, né? Mas essa é uma recomendação mundial. A gente deveria conseguir ter todas as cidades com, no mínimo, 14 metros quadrados de área verde por habitante, certo? A gente sabe da importância das plantas para a fauna, para a flora, né? Então, para a biodiversidade como um todo, tá certo? Então, vamos tentar entender agora o resto da pergunta. A área verde mínima, a gente vai representar por Y, que deve ter uma cidade, é dada em função do número de habitantes. Então, por exemplo, se eu quiser saber qual a área mínima de Curitiba, o que eu deveria fazer? Pegar o número total de habitantes de Curitiba e multiplicar por 14, certo? Por quê? Porque daí a gente ia saber se a gente consegue, de verdade, ter essa área total dentro dos parques de Curitiba, tá certo? Então, como que a gente monta isso matematicamente? Porque qual que é a minha pergunta? É escrever no caderno a fórmula matemática que expressa essa lei da função, tá? Então, como que a gente vai escrever essa lei da função? Então, vamos pegar os nossos dados aqui, então. De novo, o nosso quadro. Então, na letra B. A OMS, né, determina 14 metros quadrados de área verde. Área verde. Área verde, gente, não é gramado, tá? Seria de verdade árvores, você tendo uma diversidade maior de plantas, tá certo? Então, não é só gramado. Ela vai ser representada por Y. Então, o que a gente tem aqui? Que o Y vai ser dado em função de X, tá? E o X, então, é o que não vai variar, tá certo? Então, como que a gente vai escrever essa relação? Qual é o número constante aqui que tem que ter? 14. Então, essa é a lei da função que determina a quantidade de área verde que a OMS recomenda, certo? O que a gente pegou aqui? O 14, que era o valor fixo, tá? E o X é o que vai variar. E dependendo de quanto for o X, a gente vai ter a nossa área total por cidade. Aí, o exemplo que a professora falou pra vocês. Eu não me recordo agora Curitiba, tá certo? Mas vocês poderiam fazer isso por bairro, por região. E daí dá pra extrapolar isso. E esses dados estariam aonde? Em geografia, em biologia. Então, tudo isso pode ser usado, tá? Pra gerar relatórios, pra gerar até um plano de gestão da política pública. Dando sequência, vou deixar um tempinho aqui, de novo. Vou tentar mexer com o controle. Opa! Pra vocês verem a resolução. Ali, se não me engano, é câmera 3, tá? Então, quem quiser copiar a resolução, espero que vocês tenham conseguido tentar fazer sozinhos mesmo, pra tentar chegar na equação, tá? Então, no primeiro exemplo, o que a gente fez? A gente sabia que a gente queria que o nosso Y aqui tava representando o lucro total, tá? O que a gente fez primeiro? Pegamos o lucro de venda, mais o preço, né? O preço de venda, mais o preço da produção. E descobrimos o lucro de cada peça. Depois do lucro de cada peça, a gente conseguiu montar a nossa função, né? Que o lucro total ia ser sempre o quê? 8 vezes o número de peças, certo? E na letra B? A gente viu que a OMS recomendava 14 metros quadrados de área verde por habitante. E se a gente quer determinar a quantidade de área verde numa determinada cidade, o que a gente vai fazer? Vai multiplicar 14 vezes o número de habitantes, certo? Então, essa seria a lei de formação da nossa função. Vamos ver mais um exemplo. Costumo falar outra coisa também. Sempre que a gente está fazendo sempre que a gente está estudando matemática, a melhor forma de a gente tentar aprender matemática é o quê? Treinando, tá? A professora pode ficar falando, 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 explicando, 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 mas muito vai do aluno tentar pegar um problema, tentar entender pra ele tentar responder. Essa é a diferença. A gente precisa treinar mecanicamente a interpretação do problema, como montar esse problema, o que o problema está perguntando, senão a gente não consegue chegar no resultado final, tá? Então, vamos tentar ver o nosso probleminha número 3. Enquanto vocês vão fazendo uma leitura rápida, eu vou apagando o quadro, daí já faço a leitura com vocês. Vamos ver o nosso número 3, então. Expresso no caderno, por meio de uma fórmula matemática, de novo, professora, de novo, que é pra gente tentar entender bem o que é a formação de uma função, quem são os elementos que formam uma função, pra que daqui pra frente, quando a gente começar a pegar problemas de função, a gente consiga entender o que está dentro desse problema da função, tá? Por isso que a professora está sendo bem repetitiva nos exercícios. A gente precisa saber quem que é o X, quem que é o Y, como é que eu monto a função, qual vai ser a fórmula da minha função. Que se eu consigo entender isso, eu consigo resolver vários problemas de função, tá certo? Porque daí eu já sei qual é a operação que eu preciso fazer. Eu monto a lei da função, a regra da função, e depois é só substituir pelos números. Tá ok? Então vamos pro número 3. Expresso no caderno, por meio de uma fórmula matemática, precisa calcular? Não, né? É só pra montar a função. A função de cada número real que se associa, na letra A, a sua terça parte. Ai, professora, não entendi. Então, calma, vamos por partes. Primeiro a gente está fazendo a leitura, tá? Na letra B, o seu dobro diminuído de 3. Na letra C, a sua metade somada com 3. E na letra D, o seu cubo somado com o seu quadrado. tá? Então, vamos lá. Expresso no seu caderno. Cadê o meu caderno? Tá aqui. Certo? Eu vou deixar um tempinho pra vocês tentarem fazer e daí a gente já responde junto. Então, vamos lá. Na letra A. Vamos fazer a leitura de novo. Gente, não é às vezes na primeira leitura que a gente consegue entender o problema. Às vezes a gente tem que ler, reler, até a gente treinar de verdade, entender o que o problema está perguntando e como que a gente vai resolver esse problema, tá? Então, a pressa na leitura em matemática é um problema bem sério, certo? Aluno que come vírgula, aluno que... Olha a importância do português na matemática. Todas as disciplinas estão interligadas. Se eu sei fazer uma boa leitura do problema, eu consigo fazer uma boa solução. Se eu não consigo nem ler direito o meu problema, jamais eu vou conseguir entender o que está sendo perguntado e daí a matemática se torna muito difícil. Eu costumo brincar com alguns alunos assim, Você acha matemática difícil? É porque você não entendeu a questão. E se você não entendeu a questão, não é matemática, tá? Então, a gente precisa, às vezes, estar relacionando as áreas. Por isso que eu falo da importância da leitura, certo? Que o aluno que lê bem, ele consegue entender o português e transformar esse português em código matemático, tá? Então, vamos lá para a nossa questão. Expresse no caderno, por meio de uma fórmula matemática, vou ter que escrever a fórmula, sobre qual tema que a gente está trabalhando? Função. Então, vai ser f de x ou y igual a alguém, tá? A função de cada número real que se associa ao que está escrito em cada alternativa, certo? Então, o que vai acontecer? Eu vou escrever uma função com um determinado número a sua terça parte, tá? Então, como que a gente escreve isso? Vamos lá. Vou escrever uma função. Então, f de x, certo? Vai ser igual a um número e a sua terça parte. Quem que é esse número? Não sei. Um número. E o que que é a terça parte? A primeira parte é o número todo. A metade é esse número dividido por 2 e a terça parte é esse número dividido por 3, tá certo? Então, é só isso. Só isso. É isso que está escrito, tá? Que você tem que associar um número que eu não sei qual que é com a sua terça parte. Qual que é a parte, né? É 3 partes de um número qualquer. É 1 sobre 3, tá certo? Então, aqui está escrito matematicamente a questão da letra A. Um número qualquer, a sua terça parte. Beleza? na letra B. Um número qualquer junto com o seu dobro diminuído do 3. Então, como que a gente escreve essa função, professora? Vamos lá, na letra B. Eu sei que eu tenho que escrever uma função, certo? De um número qualquer que eu não sei qual é. Só que eu sei que o que que acontece? É o dobro 2 vezes x mais opa, não é mais é diminuído de 3 menos 3. Então, essa é a função que está sendo pedida na letra B. Um número, uma função de um número real qualquer associado o seu dobro diminuído de 3. Então, um número qualquer eu vou até colocar aqui em cima número qualquer que ele está falando aqui a gente vai representar por x, tá certo? Então, um número qualquer e a sua terça parte um número qualquer o seu dobro menos 3. é essa questão que a gente está fazendo, tá? Na letra C a sua metade somado com 3 Então, de novo lá na letra C como é que eu represento a metade? 1 sobre 2, tá? Então, a sua metade vai ser a função de um número qualquer a sua metade somado com 3 tá aqui, tá? Agora fica simples, né? Mas a gente está lendo português e transformando para matemática tá certo? E na letra D a nossa última alternativa aqui ficou o quê? Um número qualquer e o seu cubo somado com o seu quadrado Eu sei quem é um número qualquer? Não Então, eu vou representar ele por x Então, o que vai acontecer aqui? Função de um número qualquer vai ser igual ao seu cubo somado com o seu quadrado E está aí a nossa função Tá? Então, aqui a gente tem a primeira função a segunda função a terceira função e a quarta função respondendo todas as alternativas Espero que vocês tenham acertado Vou de novo trazer o quadro mais pra pertinho de vocês pra aqueles que quiserem ver certinho a resolução Tá certo? Era só isso, professora? Era só isso? Na primeira, o que a gente fez? Função de um número qualquer vai ser esse número qualquer e a sua terça parte Tá? Se fosse o triplo seria 3x A sua terça parte é o número dividido por 3 Na letra B Função de um número qualquer o seu dobro menos 3 Como é que a gente representa o dobro? Duas vezes Tá? Menos 3 Na letra C Função de um número qualquer um número qualquer é... o seu meio, né? Agora nem lembro a alternativa ali A sua metade Então, a metade de um número qualquer vai ser um número dividido por 2 mais 3 E a última aqui era o que? Função de um número qualquer ao cubo mais o seu quadrado Tá? Então, chegamos nesse finalzinho aqui Espero que a gente esteja conseguindo ler um pouquinho melhor matematicamente, né? Apesar de ser muito rapidinho mas a gente consegue começar a ter uma noçãozinha melhor do que cada exercício está pedindo para que vai nos ajudar bastante isso depois Vamos voltar então lá para a nossa apresentação Bom, respondemos o número 3 Está quase acabando A professora separou em média por aula em 5, 6 exercícios que podem ter alternativas mas que eu achei que de repente é um número bom para a gente poder estar dando uma treinada Alunos que têm dificuldade em matemática Opa! Vamos voltar para a câmera É a 1? A 1 Alunos que têm muita dificuldade em matemática alunos que realmente não conseguem só esses exercícios é um número insuficiente Eu acho que futuramente vocês vão ter uma lista de exercícios vão ter mas tentem fazer porque em matemática a gente só aprende treinando e se a gente não treinar para valer a gente não vai conseguir fazer Acho que em todo mundo, né? Todas as salas tem aquele aluno que não quer copiar nada aquele aluno que tem preguiça de ficar fazendo exercício que de repente chega no dia da prova e consegue ir muito bem numa prova Mas são poucos São muito poucos alunos que acontece isso A maioria dos alunos precisa desenvolver o raciocínio precisa fazer, 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 fazer para o cérebro ir se acostumando como é o desenvolvimento da questão E em matemática a gente precisa muito desse raciocínio Então quanto mais a gente treinar mais a gente vai conseguir ficar craque nos exercícios e na resolução de problemas matemáticos Certo? Vamos ver o nosso problema número 4 então Ó, até dá cansaço Enquanto vocês andam numa lidinha e a professora vai apagando aqui Um cabeleireiro cobra 12 reais pelo corte de cabelo para clientes com hora marcada Opa! Então se eu ligar para o salão tá certo? E marcar o horário né? E para ter exclusividade no atendimento o cabeleireiro vai me cobrar 12 reais Se eu chegar lá no salão e não tiver marcado hora às vezes eu vou ter que ficar esperando às vezes eu vou ter que, né? Não vai ter dia vou ter que voltar no outro dia Aí ele cobra 10 reais Tá certo? Sem hora marcada Ele atende por dia um número fixo de 6 clientes com hora marcada Né? Vai dependendo do tempo que ele demora Vamos pensar aí que às vezes ele pode demorar uma hora para cortar o cabelo lá para secar Então por isso ele atende só 6 clientes com hora marcada E um número variável de clientes que não vão ter a hora marcada Tá? Esse é a nossa situação Então de novo Um cabeleireiro cobra 12 reais pelo corte para clientes com hora marcada e 10 reais sem hora marcada Ele atende por dia um número fixo de 6 clientes com hora marcada E um número variável de clientes sem hora marcada Né? A grande chave do nosso problema Tá? Aí o que ele quer saber? Letra A Escreva no caderno a fórmula matemática que agora a gente já está um pouquinho mais craque para escrever fórmula matemática que fornece a quantia que está representada pela letra Q maiúscula arrecadada por um dia em função do número X Tá certo? Então basicamente o que ele quer saber? Qual que é a fórmula matemática que eu posso escrever? Qual é a função matemática que eu posso escrever para determinar quanto ele ganha em um dia independente do número de clientes que ele atenda tá? Porque esse número pode variar Mas o que a gente sabe de verdade que está aqui em cima ó que ele atende 6 clientes com hora marcada todos os dias Tem um bom faturamento né? Não é todo salão que consegue esse número de clientes por dia Mas nesse caso aqui ele está conseguindo tá? Isso já é certo Na letra B Qual foi a quantia arrecadada em dias em um dia em que foram atendidos 16 clientes? Na letra C Qual foi o número de clientes atendidos em um dia que foram arrecadados 212 reais? E na letra D Qual é a expressão que indica o número C maiúsculo tá? de clientes atendidos por dia em função de X Então vamos lá Eu vou deixar um tempinho para vocês tentarem pensar como seria a solução e a gente já volta corrigindo Vamos para a solução Então o número 4 aqui letra A Primeira coisa que eu preciso prestar atenção então voltamos do enunciado quantas vezes precisar tá? Até a gente entender o que está sendo a chave do nosso problema Então o cabeleireiro ele cobra 12 reais pelo corte para clientes com hora marcada tá certo? Quantos clientes por hora marcada ele atende por dia? Que está escrito ali ele atende por dia um número fixo de 6 clientes Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é descobrir quanto ele ganha por dia atendendo esses clientes certo? Então na letra A aqui eu vou fazer 6 clientes que ele atende por dia vezes 12 reais nem vou colocar unidade agora nesse momento 6 vezes 12 vai ficar 72 reais certo? Então todo dia ele consegue ganhar 72 reais porque esse é um número fixo e ele atende ao número de clientes variáveis né que ele cobra 10 reais certo? Então escreva no caderno a fórmula matemática que fornece a quantia arrecadada por um dia em função do número de clientes atendidos Então o que ele quer saber? O que vai ser a minha fórmula? Tá? Então como que a gente vai escrever essa fórmula? Essa fórmula depende de quem? A minha função Ela depende dos clientes atendidos fixos e depende dos clientes atendidos de forma variável Então como que a gente vai escrever isso daqui? Que a quantidade total arrecadada vai ser igual a 72 Por que 72 professora? Porque esse número aqui ele me diz que é um número fixo de clientes que ele atende todo dia Tá? Então vai ter o 72 mais 10 reais que ele cobra vezes X Certo? Vamos tentar entender o que a professora escreveu aqui agora Tá? A quantidade que ele vai ganhar por dia depende de quem? Do número de clientes fixos mais o número de clientes fixos a gente já calculou aqui vai ser sempre ser 72 reais Por que? Porque ele está falando isso no problema Tá? Ele fala que ele atende todo dia seis clientes que pagam 12 reais Então se esse número é fixo eu já vou colocar o resultado Qual que é o resultado? 72 Certo? Esse 72 ele ganha todo dia mais o que ele quer saber? O número de clientes que podem ser atendidos que podem chegar ou não Tá certo? Então aqui se ele atender zero clientes ele vai ganhar 72 Se ele atender um cliente ele vai ganhar 72 mais 10 Tá? E se ele atender mais 30 clientes aqui Então essa é a função Tá certo? Você vai ter um valor fixo que não está mudando e você vai ter um valor que é variável Certo? E você também E esse valor aqui vai ser o termo independente Tá? Que vai determinar quem? A quantia que ele vai receber Então isso é a fórmula geral da função dessa questão Tá? Quem que está variando aqui? O número de clientes que chegam no salão sem hora marcada Certo? Então essa é a resposta da letra A Na letra B Qual foi a quantia arrecadada em um dia em que foram atendidos 16 clientes? Então na letra B a gente vai usar a mesma fórmula da letra A só que agora a gente sabe que o nosso X aqui vai ser igual a 16 Não, desculpa 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 não é o X Tá certo? Foram atendidos uma ele quer saber qual foi a quantia arrecadada em um dia que foram atendidos 16 clientes no total Tá certo? Só que o que que a gente já sabe que desses 16 clientes aqui 6 são fixos sempre estão lá Tá? Então quantos clientes sobram aqui? 10 Esses 10 clientes aqui foram os que chegaram sem hora marcada Tá? Então de novo no raciocínio ele quer descobrir o que? Qual é a quantia arrecadada certo? Num determinado dia em que foram atendidos 16 clientes Só que o que que eu preciso lembrar aqui? Que desses 16 clientes 6 são os meus clientes fixos certo? Então a professora fez o que aqui? 16 menos 6 que deu igual o valor 10 Então foram 10 clientes que ele atendeu que chegaram sem hora marcada Tá? Então agora fica fácil a gente colocar aqui na fórmula Como que a gente vai escrever a nossa fórmula? Que a quantidade recebida vai ser igual a 72 que já é fixo dos 6 clientes mais 10 vezes o que que vai ser aqui agora? X E quanto vale o meu X agora? 10 Por que que o meu X vale 10 mesmo? Porque é a diferença dos clientes atendidos menos os clientes fixos Tá? Então chegaram 10 clientes sem hora marcada Então beleza Montamos a nossa função aqui Agora entra lá da matemática básica Qual a operação que eu faço primeiro aqui? Eu tenho uma adição e tenho uma multiplicação Para aqueles alunos que não lembram Qual é a primeira questão que a gente faz? Primeiro a gente resolve quem? Opa! A nossa querida multiplicação Tá certo? Senão a nossa conta dá errado Né? Isso é uma regrinha lá do fundamental Então voltando A nossa quantidade aqui vai ficar vai ficar igual 72 mais 10 vezes 10 100 Então a quantidade total vai ficar aqui 172 o que? Reais que ele recebeu Certo? Então Qual foi a quantia arrecadada em um dia que foram atendidos 16 clientes Tirando os 6 clientes que ele sempre atende a gente descobriu que faltavam 10 clientes que chegaram depois e daí a gente jogou dentro da nossa função e a gente descobriu que ele conseguiu ganhar naquele dia 172 reais atendendo os 16 clientes correto? Vamos para a nossa letra C ali A letra C é pequenininha? Não ela é um pouquinho maior Então a professora vai fazer o seguinte Eu vou dar o zoom para vocês verem como que está a resposta aqui como que a gente desenvolveu Tá? A letra A então como que a gente chegou na nossa equação a letra B como que a gente solucionou o nosso problema que a professora já fez bem explicadinho aqui que primeiro a gente pegou o total de clientes menos os 6 clientes que ele já atende com hora marcada que ele deu o valor de 10 clientes sem hora marcada que é eles que vão estar variando montando dentro da nossa função aqui a gente sabe que 72 é o número dos clientes fixos e que daí ele atendeu 10 clientes que pagaram 10 reais certo? 10 vezes 10 fazendo o desenvolvimento da fórmula ficou igual o que? 72 mais 100 então a quantia que ele conseguiu arrecadar naquele dia foi de 172 reais correto? vamos voltar então para o nosso outro probleminha eu vou apagar o quadro por isso que eu dei o zoom antes vamos lá falta a gente responder a letra C e a letra D na letra C qual foi o número de clientes atendidos em um dia em que foram arrecadados 212 reais tá? então o que que ele quer saber agora? ele quer saber o número de clientes atendidos certo? então vamos voltar a gente sabe que para a letra C continua valendo aquela nossa funçãozinha que a gente tinha montado lá na primeira questão que vai ser a quantidade arrecadada por dia vai ser igual a 72 que é o número fixo de clientes que são os 6 clientes que pagam 12 reais mais 10 vezes X certo? só que agora o que que ele está falando que ele sabe? ele sabe qual foi a quantia total que foi arrecadada tá? naquele dia foi arrecadada uma quantia total de 212 reais então o que que a gente vai fazer aqui? vai ficar então 72 mais 10 vezes X e isso aqui vai ficar igual a 212 reais então fazendo agora aqui a equação 72 mais 10X vai ficar igual 212 reais o que que a gente vai precisar fazer aqui? equação que eu tenho uma variável então a gente vai poder fazer o que aqui? vamos lá isolar o X então vai ficar 10X igual 212 o 72 passa pro outro lado subtraindo então 10X vai ficar igual a 140 40 isolando o X X vai ficar igual a 140 divididos por 10 X vai ficar igual a 14 ah professora então ele atendeu o cliente ele atendeu o 14 clientes que pagaram 10 reais tá? esse foi o valor variável mas o que que eu não posso esquecer aqui? que sempre ele atende 6 clientes com hora marcada tá? então a minha resposta final vai ser 14 clientes que pagam 10 reais mais 6 então a resposta final aqui vai ficar 20 clientes certo? toma cuidado com essa última partezinha aqui porque a gente tem que lembrar que 6 clientes ele sempre atende então esses clientes estão aqui certo? a gente desenvolveu a fórmula pra descobrir o valor do X e o X aqui o que que era? o número de clientes que ele atende 100 em hora marcada então 100 em hora marcada 14 mais os 6 que já estavam fixos de um total de 20 clientes e pode ter certeza que se fosse uma questão de marca X vocês iam ter lá 14 e o 20 e eu garanto pra vocês que muitos alunos que não prestaram atenção iam direto marcar a alternativa 14 e acabavam errando uma questão que é simples tá? então cuidado com a interpretação nos probleminhas de matemática certo? como a solução é um pouquinho maior a professora vai dar zoom agora pra vocês acompanharem passo a passo tá? posso ir explicando também aqui pra vocês então o que que aconteceu na letra C? eu quero saber a quantidade recebida vai ser igual a 72 mais 10X então a quantidade recebida a gente sabe que é aqui ó 72 mais o 10X que ficou igual a 212 então 72 mais 10X igual a 212 reais que ele arrecadou naquele dia quem que ele quer descobrir? o número de clientes variáveis certo? são aqueles clientes que chegam no salão sem hora marcada então isolando o X aqui é uma equaçãozinha simples né? termo de X vem pro primeiro termo quem não tem X vai para o segundo termo com sinal diferente então aqui ficou 10X igual quem já estava aqui 212 menos 72 então 10X ficou igual a 140 X ficou igual a 140 divididos por 10 X ficou igual a 14 só que por que que a professora colocou esse asterisco aqui? que 14 é o número de clientes que pagam 10 reais mas eu tenho que lembrar que eu tenho 6 clientes aqui que já pagaram 12 reais então o que que a gente vai fazer aqui? que o número total de clientes vai ser 14 mais 6 o número total de clientes foi um número de 20 clientes correto? aí não fica difícil né? vamos voltar para a nossa letra D então na letra D na letra D a gente tem ali qual a expressão que indica o número de C de clientes atendidos por dia em função de X tá? então o que que a gente vai fazer aqui na letra C? ele tá pedindo uma nova função certo? só que agora o que que eu preciso fazer na minha função? eu vou determinar uma função que antes era aqui e agora vai ser C clientes atendidos e o que que vai ser esses clientes atendidos? 6 que já é o fixo mais X então essa é a função que ele tá pedindo na letra C então vamos lá na letra D o que que aconteceu aqui? a gente montou então uma nova função tá certo? qual que é essa função? número de clientes atendidos durante um dia então como que a gente montou essa função? vai ser 6 clientes que ele atende todo dia mais um número variado que é X aqui a gente não tá fazendo essa função em relação ao preço tá? a gente tá fazendo só com o número de clientes atendidos certo? então por isso a gente montou uma nova função tá? aqui seria pra descobrir o total de clientes que ele atendeu e não o valor que ele arrecadou beleza? 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 beleza?